E aí meus amigos do Youtube, beleza na represa? Então galera, estou aqui na Chacra Amigos Agape Está saindo as tilapas aqui, vem me conferir aqui, fazer uma pescaria aqui E ver se nós tiramos algumas aí, beleza? Segundo o pessoal aqui, elas começam a bater depois das 9, agora é 8 horas da manhã Vamos estar em uma guarda aí, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já encontrei bastante enrosco aí Mas vamos estar na tentativa aí, vamos estar na expectativa aí, ver se encosta Uma tilapinha para nós aí, beleza? Concorrência está grande aí, galera, tupi de pescador aí, show de bola Cheio de pescador, desse lado aqui, do outro lado lá Eu vou estar fazendo uma imagem diferente aí para nós verem, beleza? Não aguarda aí, se encosta uma tilapinha, vai pôr na tela aí para nós, beleza? Show de bola A represa não está cheia até o máximo aí, quase galera Ela deu uma baixada já aí, mas tinha até a tampa que nem eu falei Show de bola Vou virar a câmera aqui Aí galera, a zorinha está montada aí no esquema aí, show de bola Tem uma com a ponta baixa ali, o peixe já deu uma puxada, né? Já baixou a pontinha lá Vamos aguardar aí, ver se ela vai encostar mais tarde aí, beleza? A menina ali já pegou algumas aí na boquinha aí Só está eu e o Leandro aqui pescando na tesourinha, galera O pessoal tudo na boquinha aí, no rabichinho Ou coisa parecida aí, beleza? Olha lá do outro lado lá também Cheio de pescador Até do outro lado do barranco lá tem pescador, ó Tudo de bola, hein? O cenário aqui está assim, ó Botado Os molezinhos para frente ali, mostrar a beleza da represa do manjo aqui, beleza? Olha onde está o Leandro ali, vê como é que está o esquema ali Poxa, a gente está pescando agora na boquinha, agora é Leandro? Olha o Leandro na pegada aí, ó Show de bola A mascarada aí até o... Só deixou o zó de fora Olha, se lá está passando debaixo de tuas varas aí Aí não dá não, pô Vai ficar desse jeito aí Tem que levantar mais as varas Mas tu está de balancinho aí não dá, né? Só piseira Olha, galera, a represa não está bem cheia, hein? Show de bola, hein? Show de bola, hein? Show de bola, hein? Show de bola Estão encostando devagarinho, não está aparecendo Um pouquinho, ó Ficote de estrala, hein Leandro? Já pôs até o saborado na água, aí sim Ó Vai vendo Ele já pegou um filhote Então é isso aí, meus amigos Vamos ficar na pegada ali Vamos ver se nós... Pegar uma tilapinha também, beleza? Ficou na pegada aí Só lembrando aí, galera Do outro lado ali está o nosso parceiro Henrique ali Amigão YouTube aí também, ó Ah, ô Chama, já pegou As duas lá foi três, hein? Henrique está botando para morrer lá, galera Do lado dele lá está o nosso amigo Marcos, olha lá Show de bola, hein Marcos Top Tem uma maiorzinha aqui, galera Aqui dá para agarrar Pegar umas pequenininhas aí Essa aqui vai ser maiorzinho um pouco Na tala do rabo também Por isso que a bicha está forte Pela tala do rabo Por isso que está forte, galera Grande, né? Pelo menos saiu, né? Só para você ver, está gordo, né? Não, porque eu não passei a linha, né? Está perguntando aí, ô Você vê, é melhorzinho, galera Tô de bola Como é que está no tamanho, hein? Tô de bola Começando encostar Não, não cuidei, hein, galera Vamos aguardar aí Vai ficar bom, hein? Já veio mais uma, hein, galera? Vamos ver a cara dela aqui Pegando pela tala do rabo Pelo rabito Vamos, bebezão, né? Vai entrar ali, tiro Calma Pelo rabito Pelo rabito Pelo rabito Pelo rabito Aê, papabuquinha aí, pai Aê, papabuquinha aí, oxe Vamos sair a corno Vamos, filha da mãe É, galera Mais outra boazinha aí pra nós Show de bola Tapizeira Acompanha aí, galera Acompanha aí que tá encostando Mais uma pelo rabo E aí Com o rabo E aí Tá num passo agaço Música Vamos pôr um pouquinho aí galera Fizeira Está encostando Está encostando Vem mais uma aqui Vou pôr na outra linha Com certeza vai escapar Vou pôr ela também Olha uma bebezão Olha bebezão Vem mais uma baderna nas outras linhas Vamos lá Vem mais aqui Não ficou preocupado não Você fica preocupado aí Cardoso Está com o pedaço ao lado Você está no upa aí Cardoso Está aumentando o tamanho galera Show de bola Está crescendo O maior está encostando Põe aí galera Põe aí Mais uma no aço Está vacilando que eu te pego barulhinha Está vacilando que eu te pego barulhinha Gorda Como é que está gordo Olha a linha está aí dentro Está gordinha Tanto comer ceba Ixi Marlin Isso é um monte de sangue Da guerra dela Embaixo do teixo Está verde mesmo Vai morrer Pegou não Olha galera Saiu mais uma aí Empiria bicho do Ai preguiçoso Empiria rapaz Está com preguiça Mais uma bebezinha Mais uma bebezinha Mais uma bebezinha Aqui Bebizona Aí pra nós Aí na tela Show de bola E aí Bonito A tendência é melhorar agora a cozinha da tarde galera, acompanha aí, que é três horas agora, hein. Esse cara é grande, é fiote, ó. Show de bola. Vai com frito. Já era. Mais um fiatinho pra nós galera. Vem de baixo. Vem de baixo, hein. Tomou de baixo do sovaco pra prender. Até agora eu não sei não se ultrapassou. Olha lá, vai perguntar lá como que eu tá pegando. Saindo só as pequenas aí, por enquanto aí galera, beleza? Mas acompanha nós aí. O guarda-sol tá atrapalhando um pouco aí galera. O sol tá virado aqui pro meu lado aqui. Eu tenho que pôr o guarda-sol nessa posição aí. Mas, tranquilaço aí. Olha galera, tá batendo umas pequenas agora a tarde, hein. Beleza. Mas vamos ver aí, pode encostar os maiozinhos. Tchau. E aí galera, beleza? 5h40 da tarde aí, ó. A tilapinha pequena continua mexendo nas ponteiras ali, ó. Tá de bola? Então é isso aí galera. Vim fazer só um bate-volta aqui hoje, beleza? São 5h40 da tarde aí. Daqui a pouquinho vamos tá finalizando a pescaria aí, beleza? Olha como é que tá o cenário aqui hoje, ó. Tá de bola, hein. Parceiro aqui do lado. Mais um parceirão aí, ó. Conterrâneo lá de barulhos. Tô de bola. Com o dedo atolado, mas tudo bem. Nossa, você pegou uma tilapinha aí, rapaz. Tá com o dedo atolado, não. Tô de bola. Então é isso aí galera, ó. Imagem da represa aí pra nós aí, ó. Olha como é que é o esquema aqui. É assim, ó. Show de bola. Gaiola aí. Tó de peixe aí. Show de bola. Pessoal do outro lado lá pescando. A represa não encheu muito aqui, galera. Cê tá maluco. Vou mostrar a caixa d'água que tem ali, ó. As casas ficam tudo debaixo d'água. Só tá a caixa de fora lá. Vê se eu consigo dar um zoom aqui. Olha lá a caixa d'água lá, galera. Tá vendo? A caixa d'água ficava em cima da casa, ó. Agora a represa tá baixando. Já apareceu. A caixa tava submessa. A caixa... Agora apareceu já. Tá pra ver aí. Então ali debaixo ali tem umas duas, três... Não é casa, galera. É uns ranchinhos que fizeram pro pessoal se acomodar aí quando vim pescar, entendeu? Tá tudo debaixo d'água. É isso aí. Então é isso aí, galera. Até daqui a pouco. Ponteirinha aí, ó. Esses lapinhas tão mexendo aí. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó lá. Tava descendo, ó. Do lado esquerdo lá, ó. Esilapinha pequena aí, galera. Não bateu o tilápia grande aqui hoje, não. Mas deu pra tirar o frito aí. Tranquilo. Pequenininha, mas dá pra fazer o frito, né? Show de bola? Então valeu aí, galera. Até daqui a pouco. É, meus amigos, beleza? Final de pescaria encerrada aí. Vou fazer o estudo da boiada pra nós aí, beleza, galera? Peguei uma tilapinha aí, galera. Não é grande não, mas... Peguei uma tilapinha aí. Dá pra fazer o frito tranquilo aí, sossegado, beleza? Tirar o sabor da água aqui. Vamos ver aí, né? Tá escurecendo agora, galera. A imagem vai ficar meio zoada aí, eu acho. Deixa eu dar boiada aí, ó. Opa! Não tem moeda não, rapaz! Deixa eu dar boiada, galera. Tá meio escuro aí, galera. Deixa eu acender a lanterna do bicho aqui. A tilapada boa aí, galera, ó. Não é só a tilapinha não. Tem a tilapinha boa aí no meio aí também, ó. Show de bola? Não dá pra ver, tá escuro. A tilapada boa aí, ó. Show! Tá meio escuro já aí, galera. Não dá pra ver. A tilapada boa aí, ó. A tilapada boa aí, ó. A tilapada boa aí, ó. A tilapadinha aí, né? Só pequeno não. Eu tô perto de quilo aí. Show? Então é isso aí, meus amigos. Dá o telefone pra você mandar o vídeo pra mim. Peraí, deixa eu finalizar aqui. Eu já limpar. Beleza? Então é isso aí, galera. Finalizamos a pescaria aqui no Amigos Agape. Beleza? Tá escurecendo agora aí, ó. Tirei as varinhas d'água já, beleza? Fica todo mundo com Deus aí. Um grande abraço. Coração de todos aí. Até a próxima pescaria. Se Deus assim nos permitir, beleza? Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.